Não, vai dar a volta à pontaânia. Não, vai dar a volta à pontaânia. Onde é que não pode? É grande? Não, vai dar a volta à pontaânia. Consegui? Pode chegar! Opa! Está ver! Não, não éией! Tem que fazer aquela altura? Vairie a Gracembra! O que é que você quer? Olha aqui. Olha aqui. Não, eu vou apagar. Apaga a cola. Apaga a cola. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Tchau. 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 Olha, olha, olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.